Se um novelo fica enroscado, ou isso pelo mal-humorado Um preguiçoso é o que ele é, e gosta muito de um gato, né? Como um salto é de seguro, o gato passa no chão agudo Lá vou mudando de opinião, passa de novo, do murachão E se passa cuidadoso de mantinha, pega e corre e se lenta atrás de um pobre passarinho E logo para, como assombrado, depois dispara, pula de lado E quando a noite vem a fadiga, toma seu banho Passando a língua pela barriga Passando a língua pela barriga Passando a língua pela barriga Passando a língua pela barriga